Música 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 Vamos ser os felizes. Vamos, meu Deus, poder nos unir, nos casar por assim. É por isso que eu dormi muito bem ainda com você. Mas eu sou diferente. Porque eu estou em você, você e eu, porque eu tenho um contorno para todos os pontos da minha alma. Ah, meu Deus, vamos nos unir, vamos nos casar por assim, estaremos juntos felizes. Jacó! Jacó! Olha que esse filho é um traço, filho, complicado, muito sozinho. Sabe o seu traço? Olha o que ele não pensa em você. Não, não, você pode deixar esse momento. Não! Eu não acho que eu não tenho um traço, não pode nem um traço. Não, não, não. Você tem que dizer que eu vou nos dar um traço de verdade, que eu não me falo de verdade, que eu não me falo de verdade. E eu não me falo de verdade. Ah, meu amor, eu não... Não, não, eu não. E a forma para que vocês... E a sua palestra! Toma a palestra!